Bom, um dos assuntos, mais um dos assuntos abordados aqui no primeiro laboratório de boas práticas é a auditoria de gestão da gestão das receitas tributárias. O Toneipson da Silva Abreu, ele é coordenador geral da coordenadoria de controle do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de receita do Rio de Janeiro, e vai falar pra gente sobre esse assunto. Como é que funciona isso na prática, essa boa prática de vocês trazidas pra cá? Bom, trata-se de uma prática que já está sendo desenvolvida desde 2004, quando foi criada essa coordenadoria. É uma unidade dedicada somente a controle de receita, tanto do Estado quanto dos municípios. E nós entendemos que disseminar essa prática nos Estados brasileiros e nos municípios brasileiros está basicamente na ordem do dia, porque nós estamos vivendo uma crise financeira onde um dos principais motivos dos serviços públicos estarem sendo prestados de maneira tão ruim em todo o Brasil, é a capacidade quase zero, diminutíssima, dos municípios e dos estados produzirem receita própria. E aí, como nós estamos falando de receitas tributárias, estamos falando de imposto de competência municipal na maior parte do tempo, IPTU, ITBI e ISS. Basicamente, é o que a gente vai trazer pra cá. Lá no Estado do Rio de Janeiro, nós, a partir do exercício de 2014, nós começamos a pactuar com prefeitos municipais, principalmente, dos 91 municípios adicionados. Trata-se de um censo, não é a mostragem. Nós trabalhamos nos 91 municípios. Nós temos a sorte de ter só 91 municípios. Existem estados que têm 800 municípios, 500 municípios. Então, talvez, essa boa prática tenha que ser adaptada à realidade de cada estado. E com pactos de planos de ação para que haja um desenvolvimento sustentável da própria administração tributária. Porque se esse desenvolvimento não for sustentável, o que vai acontecer? Nós vamos ter saltos de gestão em determinado governo, que no outro governo esse salto se apaga e volta-se tudo a estaca zero, que é tudo que nós não queremos. Então, nós queremos promover um desenvolvimento sustentável que passa pela estruturação da administração tributária, pela mudança de legislação, trazer uma legislação mais moderna para a atuação do fisco e pela profissionalização da atividade do fisco. Para isso, também fazemos o quê? A orientação faz parte do nosso plano de ação, nosso do Tribunal de Contas, orientar e capacitar jurisdicionados e gestores o tempo todo. Então, além das auditorias que são feitas anualmente, nós temos cursos abertos, cursos à distância, cursos no Tribunal de Contas, cursos nos municípios, de auditoria de receitas tributárias. Então, nós vamos levar o conhecimento até os jurisdicionados e, com isso, a interação entre jurisdicionado e Tribunal de Contas faz com que esses pactos possam ter mais efetividade no seu cumprimento. Mais gente envolvida nesse processo, aí acaba tendo um resultado um pouco melhor. Envolvida, acreditando e capacitada para fazer aquilo que a gente pede, porque a gente, no começo, parece que a gente está falando uma língua, um latim arcaico com eles. A partir do momento, porque a capacidade dos municípios, principalmente, até de pessoal, ela normalmente é indigente. A gente pode classificar como indigente, principalmente, nos municípios do interior. Se isso acontece no estado do Rio, imagina no estado do Maranhão ou até no estado do Mato Grosso, no interior de outros estados que têm muito mais municípios, municípios com menos de 5 mil habitantes. Então, imagina-se que a capacidade de investimento em pessoal do fisco é mínima. Então, nisso, o Tribunal de Contas também é parceiro dos municípios, levando o conhecimento até eles. A gente brinca de falar que a gente carrega no colo os fiscais até que eles estejam no mesmo nível de conhecimento da gente para poder estarmos falando na mesma língua e acreditando no mesmo potencial de efetividade do que a gente preconiza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto